Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Olá, bom dia para você que está assistindo. Boa tarde, boa noite para você que está vendo depois. Vou contar para vocês a história de Maras Muruta. Só que acontece o seguinte, uma coisa bem importante. Toda vez que você ouviu uma história, a fonte dessa história, se não for o Shreemart Barberton, ela pode ter um pouco de deturpação. Porque acontece que todos os Vedas, de acordo com o Tietana Manapurú, somente o Shreemart Barberton não houve deturpação. Sabe que para você conseguir fazer uma cópia de um livro, não tinha gráfica. E mesmo que as pessoas, os saddos, as pessoas que meditavam, decoravam, havia pessoas que decoravam praticamente o Shreemart Barberton ou outros puranos, porque de certa forma, para quem pratica essa prática de decorar versos, é um ato religioso. Então, a pessoa se dedicava realmente 100% a isso. Mas existia a influência, por exemplo, dos diferentes puranas em diferentes regiões da Índia. Quando reis, rajas, reis, pessoas espiritualistas, etc., eles colocavam um acento a mais. Para quem é professor, sabe que uma vírgula muda tudo. Então, uma vírgula você pode pegar, uma vírgula pode ser uma coisa significante, mas, por exemplo, todo um sistema econômico, o nosso sistema econômico, ele depende de uma vírgula. Uma vírgula muda de lugar, milhões de pessoas morrem de fome. Então, acontece que na questão espiritual, principalmente de transmissão do conhecimento, o Chitano Mapa falou que somente o Shreemart Barberton é um purano imaculado. Então, todo conhecimento que encontramos no Barberton podemos aceitar como um conhecimento que não foi deturpado com o tempo. Então, como vocês bem sabem, eu tenho um canal que eu pego e fico contando histórias, porque eu ficava muito inspirado para poder ver os devotos contando as histórias. Aí eu falava assim, poxa vida, tem algumas histórias que podem se perder, deixa eu colocar tudo na internet. Então, foi assim que surgiu as histórias da Inglantia. A minha base sempre vai ser o Shreemart Barberton, mas, por exemplo, se eu contar alguma outra coisa, às vezes, algum outro purano. Dando essa introdução, depois dessa introdução, a história que eu vou contar não é mesmo o que o Upada conta aqui. Na verdade, é tudo igual, só que tem alguns detalhes que talvez sejam interessantes. Pelo menos do ponto de vista antropológico, fica interessante para você conhecer a história, fica mais fácil. A genealogia do rei Maruta, lembra que em Maharaja, esse termo, na verdade, é usado para reis, e não, por exemplo, para Saniassi. Mas, do ponto de vista moderno, às vezes, as pessoas começam a chamar o Swami de Maharaja, mas, na verdade, seria uma colocação errada, porque a própria tradução quer dizer grande rei. A gente pode filosofar em cima ou argumentar, mas o fato é que, literalmente, é isso. Então, o Mará de Muruta, ele é o décimo sexto na sucessão discipular, ou, melhor, na descendência vinda de Cristo. Como descendência vinda de Cristo? Porque, primeiro, encontramos o senhor Vishnu, que, como filho de Vishnu, é o senhor Brahmá. Depois, ele teve Marit, como filho. Marit teve Caxiapa. Caxiapa teve Bishuasvam, que é o deus do sol, Surya. Surya teve Vaisvatamano. Mas, Vaisvatamano teve Mahabharu. Mahabharu, ele teve Prasandi. Prasandi teve Xupa. Xupa teve Ikshuaku, como filho. Ikshuaku teve Vamsha. Vamsha teve Kanyana. Kanyana teve Kanyetra. Kanyanetra teve Suvartya. Suvartya teve Kandama. E Kandama teve o nosso herói de hoje. Então, eu fiz umas anotações aqui, porque, pessoal, não dá para lembrar de tudo. Eu queria ser um sábio do passado, mas, infelizmente, eu vou ter que ser um tolo do presente. Então, a história é a seguinte. Assim que Maharaja Moruta se tornou rei, ele queria realizar um grande sacrifício. Mas percebeu que era preciso dinheiro para isso. Ele não esperava que, quando fosse fazer o sacrifício, ele tivesse que ter que arrecadar fundos. Mas tudo tem um custo, não é? Tem um custo. Então, ele ficou meio confuso com a situação e ele começou a procurar meios para poder fazer a arrecadação de dinheiro. Então, a Maruta consultou o Nara da Muni, o nosso grande Nara da Muni está em tudo o destaque. Já percebeu? Percebeu que está em tudo. Ele está na nossa sessão de cipulagem, do começo e do fim. Então, o Nara da Muni disse que o irmão de Brihaspati, chamado Sons Vartaka, estava realizando muita tapácia. Para quem, se caso você não conhece, a palavra tapácia é mais ou menos uma meditação misturada com austeridades. Ele estava fazendo tudo isso na floresta. Então, o Nara da Fábio falou o seguinte, falou assim, querido Maraja Muruta, se você se aproximar dele e com boas intenções, ele pode te dar dinheiro o suficiente para você realizar o seu propósito, que é a cerimônia. Então, Muruta foi encontrar Sons Vartaka e quando ele encontrou, Sons Vartaka aconselhou o Muruta a adorar o Sr. Shiva. Aí você pode perguntar, mas ele não era um devoto de Krishna? Sim. Os semideuses também são devotos de Krishna. Mas em certos momentos, principalmente na cultura antiga, às vezes eles adoram o Sr. Shiva, porque o Sr. Shiva, como é dito no Brahma Sahita, ele tem quase todas as qualidades do Sr. Vishnu. Então, o Sr. Vishnu, no Brahma Sahita, na verdade, fala que o Sr. Shiva é que nem o iogurte. E o Sr. Vishnu é leite. Do leite você faz iogurte, do iogurte você não faz leite. Mas, ao mesmo tempo, iogurte e leite são a mesma coisa. Então, tudo depende do contexto que você está olhando. Mas, uma pessoa que sabe cozinhar, como você deve saber cozinhar, então, quando você faz iogurte, você sabe que o iogurte é feito do leite. A origem de tudo é o Sr. Vishnu, a origem de tudo que acontece. Então, ele chegou lá, assim ele foi para a Kailasa. Falando um pouquinho sobre cosmologia, acontece que Kailasa, ele é uma montanha que existe nos Himalaias e também existe o planeta Kailasa que fica na divisa entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele fica bem na divisa mesmo. Então, qual Kailasa ele foi? Eu não sei. Acredito que foi nos Himalaias. Então, aqui é a morada do Sr. Shiva. Ele adorou o Sr. Shiva por um tempo e o Sr. Shiva pegou e falou para ele que deu a bênção para ele conseguir muito ouro. Então, logo que ele conseguiu esse ouro, ele voltou para o seu sacrifício. Mas, como ele está muito determinado, aconteceu que Indra ficou com um pouquinho de inveja. Em várias histórias que você encontra no Baruton, você vai ver que Indra, às vezes ele fica com inveja de pessoas que fazem diferentes tipos de sacrifícios. Isso acontece com uma pessoa que está no mundo material. Indra, ele é um dos grandes devotos do Sr. Krishna. Imagina. Ele é um... Ver Krishna pessoalmente, participar dos passatempos de Krishna. Ele é um devoto. Só que, às vezes, como ele tem muita opulência, às vezes ele fica um pouquinho desejoso de manter aquela opulência. E ele sabe que, quando as pessoas fazem sacrifícios, eles podem alcançar a sua posição. Lembro de vocês que Indra é uma posição. Todos os semideuses... E Perupada, embora a palavra Deva traduzirmos como deuses, mas Perupada sempre enfatiza semideuses, porque, na verdade, a suprema personalidade de Deus é o Sr. Krishna, o Sr. Vishal. Então, ele não quer perder a posição dele. Tanto que o próximo Indra... Você sabe disso, né? Estou contando, apesar de você saber. Que, na verdade, o próximo Indra vai ser Bali Maharaj. Ele é o próximo Indra da próxima criação do universo. Porque o universo é destruído mais ou menos duas vezes. Parcial e tem uma total. Parcial e a cada dia e noite de Brahma ele é destruído. E a cada ciclo da vida de Sr. Brahma ele também é destruído. Mas voltando à história. Então, acontece que... Acontece que ele começou... Ele foi lá atrapalhar os sacrifícios, mas ele não teve sucesso. Então, ele falou assim... Ah, tá bom. Pode continuar aí. Ele viu o caráter. Quando você comprou o seu dever... Então, muitas pessoas... Inclusive, devotos... Podem querer... Como o Indra... Ele pode falar assim... Olha, esse dever seu não é adequado. Mas se você tiver uma conexão sincera com Krishna, etc. E você mantém a sua mente naquele dever... Então, esses devotos... Eles ajudam. Como foi o caso de Indra. O Indra pegou e falou assim... Não... Não, vamos fazer essa cerimônia, sim. Não, vamos fazer essa cerimônia, sim. O Indra pegou e falou assim... O que é isso?